Descendo a rua da ladeira De saia branca, costumbeira, gira o sol que parou goiás Com seu jeitinho, seu parceiro, amigo, vou inteiro cantar Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria Pensa que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita, se agita e segue o seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando o verso na partida e só tem dias pra se cantar Naquela tarde que dormi, dormi no fogo e teveo chorar E o medo, o medo, o medo chorar E o medo, o medo, o medo chorar Deixando verso a partir de só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Pelo fogo inteiro chorar 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 E fez o povo e fez o chorar